Oi e aí galerinha do canal tudo bem com vocês hoje nós vamos falar aqui da rug supreme care e a pom pom protec proteção de mãe mas antes vamos falar aqui de uma pessoinha especial aqui ele tomou oi ele tomou a vacina de dois meses galera olha só a gente fez uma compressinha aqui eita agora ele tá com um pouquinho de febre tá bem rindo se você mexer com ele tentar pegar ele aqui ele chora um pouquinho dele e que eu vou mostrar pra vocês gente essa daqui é a pom pom essa é a fraldinha aqui a mamãe protec que é a mais nova e e essa daqui é a huggs o que que eu tenho para falar dessas duas fraldas aqui galera certo abaixo pampers essa daqui vamos dizer assim a pampers premium care a essa daqui é vamos dizer assim se você não quer pagar dois reais em cada fralda essa daqui aqui sai mais em conta ela sai mais ou menos uns 98 centavos cada uma e tem praticamente a mesma qualidade beleza galera vamos dizer assim que saiu do recém-nascido e tá usando a p eu recomendo você a comprar essa daqui a pom pom que até teu filho tem uns 6 kg ela é perfeita quando seu filho tiver mais grande aí eu já recomendo a huggs porque porque aqui essa parte aqui é maior e vai caber mais xixi e cocô não vai vazar essa daqui para criança mais grande a gente já teve um probleminha aquela vaza mas criança pequena essa daqui não vaza então daí passou para m compra ruggs beleza essa daqui também é muito boa macia não é de prática vocês podem ver o barulhinho que tem ó então ela é tipo um algodãozinho e é muito boa então essa daqui é a huggs superm care que a nova para vocês verem e essa daqui é a pom pom protec 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 proteção de mãe essa é a nova e é isso aí galera um vídeozinho rápido aqui para mostrar para vocês dentro da fralda e essa daqui ela passa a ser mais ela é mais fininha do que a ruggs mas ela aguenta menos xixi do que a ruggs beleza então se você aí quer pagar barato numa fralda não quer comprar uma pampers aqui ó duas opções para vocês muito boa beleza e vamos ficando aqui com o vídeo a aquela compressinha que tá na na perna do rafael essa daqui ó bye bye fever que dá para também usar na o certo é usar na cabeça né o que fala aqui a gente colocou tipo uma compressinha na onde foi feita na onde foi feita a vacina aquela uma de dois meses sabe que dá reação e ele tá aí ó eita primeira vez que fica doente mas não é nem por vírus é por causa da vacina é isso aí gente que vamos ficar com o vídeo até o próximo e tchau